Um temporal acompanhado de uma ventania que atingiu a cidade de Alpercata trouxe susto e prejuízos para muitos moradores. Poucos minutos foram suficientes para destelhar casas e derrubar árvores. As imagens são impressionantes. Somente com um dia claro nesta quarta-feira, foi possível entender o tamanho dos estragos provocados pelo vendaval que atingiu a cidade de Alpercata, no Vale do Rio Doce, no fim da tarde desta terça-feira. Moradores e equipes da prefeitura se mobilizaram desde o início da manhã no processo de limpeza e desobstrução das ruas. Muitas residências ficaram destelhadas. Ah, foi terrível. Foi terrível. Eu fiquei com medo. Aí estava relampinhando muito, trovejando muito e o vento junto. Aí, na hora que levantou o teado e começou a cair dentro de casa, eu chamei ela para correr. Porque com medo, porque com medo, porque o barraco também não tem que arrumar também o barraco, porque o barraco, a defesa civil é condenada cinco vezes. Aí eu saí correndo com ela, né? Aí eles foram para onde? Para dominar a vera. Dominar a casa ali, ó. Dominar a casa da senhora ali. Hoje que nós vem embora. Aí já foi matar o prefeito, né? Difícil foi encontrar uma rua sem galhos ou árvores caídos. Alguns atingiram a rede elétrica e provocaram o rompimento dos fios de alta tensão, que atingiram casas e o almoxerifado da administração municipal, bem em frente a uma escola. Essa moradora conta sobre os momentos de desespero que viveu. A gente levou um susto muito grande quando a gente ouviu o barulho, mas a gente não tinha como sair para a gente ver, né? Porque é muito perigoso também, né? E estava chovendo bastante, mas a gente levou muito susto. Além disso, também a ventania, né? A ventania estava muito, muito forte. Eu nunca vi essa ventania aqui em Alpercata. Foi bem complicado. Durante a manhã, a cidade inteira ainda estava sem energia. Na Praça Omero Melo, um poste foi arrancado, assim como as árvores que interditaram a rua e destruíram a banca de verduras do seu Joaquim. O feirante explica que nunca viu uma ventania como essa. Até o cemitério da cidade, teve túmulos e estruturas danificadas. A gente teve aqui um vendaval, até que a chuva não foi tanto não, entendeu? Armou muito, graças a Deus que o vento também veio para espalhar essa chuva, né? Essa chuva, se não chove, se não der o vento, eu acho que seria bem mais crítico. Porque aí ia dar enchente, o vento parece que espalhou um pouco a chuva. Mas aí deu esse problema que destelhou muito, quebrou muita coisa, né? Mas foi só danos materiais, né? Graças a Deus não teve vítima. Foram dezenas de pontos críticos, mas um dos que mais surpreendeu, que mais mostrou a proporção, a força da ventania, foi este aqui no centro da cidade. Ali naquele prédio, existia um telhado metálico. Esse telhado foi arrancado inteiro, ele saiu voando até o outro lado da rua, foi parar aqui, ó, em cima deste poste. E a força foi tanta, tamanha deste vento, que a ferragem ficou toda retorcida, parecia que abraçava a estrutura elétrica. Nunca vi na minha vida, 60 anos de idade, nunca vi uma coisa dessa acontecer, nem de Alpercata. Em lugar nenhum no mundo, nunca vi, né? Já vi o pessoal passar um telhado para outro lugar, mas o vento não. E o senhor, o senhor mora aqui perto, o senhor tomou susto? Olha, eu não estava aqui, eu estava viajando para Tarumirim, mas o meu filho. E chegamos depois da chuva, mas fiquei realmente assustado. Porque eu nunca vi na minha vida, eu moro aqui há 60 anos, primeira vez que acontece aqui. A gente querendo fazer isso manualmente é difícil, mas a natureza, né, conseguiu colocar essa sombrinha. Apesar dos danos materiais e do susto, o secretário de obras de Alpercata afirmou que não houve nenhuma vítima e que os moradores estão recebendo todo o suporte da administração municipal. Nós vamos lutar para que até a tarde a gente normalize, né? Vamos deixar ver se nós conseguimos normalizar. Porque não é só aqui no centro, não. Bom, em nota encaminhada à produção da TV Leste, a CEMIG informou que ainda na noite de terça, equipes da concessionária atuaram e conseguiram reestabelecer aproximadamente 60% dos clientes atingidos pela falta de energia elétrica. Como se trata de serviços mais complexos, na manhã de hoje, equipes especializadas foram ao local para realizar os reparos e reestabelecer o restante dos serviços. A previsão é que tudo seja concluído o mais rápido possível em Alpercata.